Assista agora o programa Mais Cidadão. Olá pessoal, muito boa tarde. Como é que vocês passaram essa semana? Preparados para mais um programa cheio de atrações? É sempre um prazer enorme estarmos na companhia de vocês. Estamos no início do ano, época de refletirmos sobre tudo o que nós fizemos durante o ano que passou. Nessa hora, algumas frustrações são inevitáveis, devido às metas não cumpridas, projetos não concluídos, sonhos não realizados. Embora muitas vezes fiquemos desanimados, chateados, é importante mantermos a cabeça erguida e olhar sempre para frente. Para falar sobre esse assunto tão importante e dar dicas de como reverter esse quadro, falamos com um especialista e grande amigo do programa Mais Cidadão, o doutor Tabajara Dias de Andrade. Nessa entrevista, você acompanha ainda nesse bloco. Não deixe de conferir. E não para por aí, hein? Hoje tem mais uma receita gastronômica no nosso programa. Aprenda com a nossa chefe Silvia Coelho a preparar um prato que é um sucesso em todas as ocasiões. Um delicioso lombo negro com batatas gratinadas de acompanhamento. Você não pode deixar de conferir. É no próximo bloco. Você vai gostar. Agora, especialmente para você que quer aprender a lidar com as frustrações e ter um ano novo cheio de realizações, acompanhe minha entrevista com o psiquiatra Tabajara Dias de Andrade. Confira. Bom, pessoal, ano novo, vida nova. O que você fez no ano passado que você achou que não ficou tão bom? O que você projeta para 2014? Você está triste com você pelo que você não conseguiu? E está animado com as esperanças do ano novo? Todas essas questões de frustração e esperança, nós vamos falar com um amigo do programa Mais Cidadão, o doutor Tabajara Dias de Andrade, que sempre nos socorre quando a gente precisa de assuntos ligados à mente humana e às perspectivas com que as pessoas trabalham. Tudo bom, doutor? Tudo bom. E vocês? Tudo bem? Graças a Deus. Tudo bom. Nós estamos aí com o ano novo. Começando vida nova. É isso aí. E a gente queria saber de você, Tabajara, o seguinte, a pessoa neste ano de 2014 vai olhar para trás pensando nas frustrações ou vai olhar para frente pensando nas novidades e nos desafios deste novo ano? É, eu acho que ele deveria olhar para trás pensando um pouco nas frustrações, mas pensando positivamente nas frustrações. E olhar ainda mais para frente tentando desenvolver-se a cada dia, conseguindo performances melhores em todas as áreas da vida. Então a pessoa não tem que ficar triste porque não existe ninguém perfeito, né? Não, eu não conheço ninguém perfeito, ainda não vi essa pessoa. E a frustração, às vezes ela dói, mas ela é importante, né? Porque ela nos alerta de coisas que a gente poderia ter feito e não fez. Então muitas vezes a frustração é um alerta, é um sinal de que você tem que se ocupar melhor daquilo que você está tentando fazer. A gente não deve ter medo de se frustrar, não. Tá certo. E como é que a gente trabalha essa frustração? A gente conversa com as pessoas, fala com um especialista ou simplesmente passa uma borracha aproveitando as coisas boas e ruins dessa experiência e caminha para frente? Olha, quando a gente se frustra, normalmente tem várias coisas em questão, né? Algumas delas não dependem da gente, são circunstâncias que ocorreram e que prejudicam o desenvolvimento da gente. Mas muitas vezes são falhas nossas, são descuidos nossos, são desatenções nossas que levam à frustração. Então eu acho que um julgamento justo da frustração, sem ficar se batendo, mas também sem ficar se defendendo desnecessariamente, pode fazer toda a diferença. Você ver aonde você errou e tentar, nas próximas oportunidades, minimizar esses erros. E como é que a gente prioriza os novos objetivos? Se houve frustrações, significa que no passado nós não conseguimos fazer tudo o que a gente queria. Em relação aos objetivos, se você também estabelecer objetivos muito ousados, certamente uma nova frustração vai acontecer. Como é que a gente prioriza esse novo desafio? É, acho que muitas pessoas se sentem assim, super-homens, né? Pessoas fantásticas, eles sonham coisas fantásticas. Mas o mais comum são pessoas que sonham menos do que o necessário. Se você for ver as pessoas que sonham acima das suas possibilidades, numericamente elas são menores, o número é menor do que pessoas que sonham abaixo das suas possibilidades. A maioria das pessoas não tem grandes sonhos, porque não acreditam que possam merecer essas realizações. E em relação ao futuro, a pessoa, vamos dizer, como é que ela vai estabelecer uma regra para ela ir em direção a esses objetivos? Tem que toda semana preparar a agenda, conversar com as pessoas, fazer um feedback, um retorno de tudo, ver o que funcionou, o que não funcionou. Tem que ser organizado assim, estabelecer como as empresas fazem, metas e ver se atingiu os objetivos ou não, corrigir rotas, ou a coisa vai meio que na base só da esperança e da expectativa? É, eu tenho muito medo dessa palavra esperança, né? Porque esperança significa, originalmente, ficar esperando que as coisas aconteçam. E, às vezes, as coisas não acontecem como a gente gostaria que acontecesse, se a gente tiver esperança, a gente ficar esperando. Eu acho que a gente tem que ter várias coisas. Primeiro, não ter medo de sonhar. Sonhar é muito bom. E depois que você tiver um sonho, mesmo que seja um sonho gigante, um sonho maravilhoso, estabelecer uma estratégia para atingir esse sonho. E essa estratégia, com certeza, passa por uma checklist, por um planejamento, por divisão de tarefas. Se eu quero construir um castelo, um castelo simbólico de vida, eu tenho que pensar no alicerce, na estruturação dele, só depois pensar nos acabamentos e no que eu vou pôr lá dentro. Então, a intenção, o desejo, é o primeiro na intenção e o último na execução. O que eu vejo muito frequentemente são pessoas tentando simplificar etapas. Então, o indivíduo tem vontade de ser um atleta, então ele acha que ele é um atleta, ele já começa a se vestir como um atleta, a comprar roupa de atleta, mas ele não vai fazer todo o treinamento para chegar lá. O indivíduo quer ter um sucesso profissional, então ele fica reclamando que a oportunidade da vida não bate nele, mas ele não vai fazer uma preparação, não vai estudar, não vai se cuidar para que ele tenha condições de atingir aquele objetivo. Então, vai ter muitos sonhos, sim, não ter medo dos sonhos, não, mas estabelecer um processo, um projeto para chegar a atingir esses sonhos. A vida da gente é sempre feita de altos e baixos. Em termos do homem, da sua percepção de vida, da mulher, da criança, até da pessoa da terceira idade, bate também o desânimo e uma alegria enorme para tentar conseguir alguma coisa. Como é que dosa essa energia? Então, hoje está na moda falar que as pessoas são bipolares, porque o bipolar é aquele que tem altos e baixos, então todos nós somos bipolares, de certa forma. Quem trabalhou muito bem com isso foram os orientais, que fizeram aquele símbolo do yin e yang. Então, não há covardia que não tenha um pouco de coragem, nem coragem que não tenha um pouco de covardia. É uma ideia muito bacana, porque se todos nós, se formos chorar pelas razões que temos de chorar, passaremos o resto da vida chorando. Mas se todos nós formos comemorar pelo que temos a comemorar, passaremos o resto da vida comemorando. Então, é uma questão de escolher que lado a gente quer ficar. Eu não conheço ninguém, nem eu conheço ninguém, que possa dizer que a vida é um mar de rosas, só tem coisas boas. Mas também não conheço ninguém que possa falar que não existem coisas boas na vida que tem. Então, é uma questão de escolha, de enfrentar as coisas boas e as coisas ruins e entenderam que são relativas. Tem uma história que eu gosto muito, de um rei que, em um determinado momento, ele, vendo-se velho, deu um anel para o filho, dois anéis. E um era para ele tirar num momento que tivesse a situação pior da vida. E o outro era para ele tirar quando ele estivesse na melhor situação da vida. E tivesse uma guerra, uma situação muito ruim, ele tirou o anel ruim, e lá estava escrito, vai passar. E depois que acabou a guerra, venceram, foi um sucesso, todo mundo ferido, uma festa, ele falou, não tem nenhum momento melhor do que esse. E tirou o anel bom e estava escrito, vai passar. Então, eu acho que essa história é muito legal, porque as coisas ruins e boas da vida passam, e a gente tem que aproveitar as coisas boas. Também é o seguinte, nesse vai e vem, altos e baixos e tal, às vezes a pessoa fala, bom, já que é assim, eu vou estourar a boca do balão, eu vou lutar, vou correr, eu vou na balada, eu vou estudar, eu vou trabalhar, eu vou correr, eu vou me preparar, vou estudar inglês, eu vou não sei o quê. E aí estabelece uma grande ansiedade se não consegue tudo ou o dia não tem 36 horas. Como é que trabalha essa ansiedade? Então, esse é um outro tipo de ansiedade, o indivíduo que quer abraçar o mundo, quer fazer todas as coisas da vida. Isso não é possível. O duro é que muitas vezes você vê pais fazendo isso com os filhos. Bota o filho em uma escolinha disso, daquilo que o outro, quer que ele seja um atleta, ao mesmo tempo que ele seja um ator, e mil coisas, e vira uma correria danada a vida e o indivíduo não consegue aproveitar nada. A vida tem uma cadência, não adianta se acelerar o rio. Agora, você tem que aproveitar essa cadência. Então, a arte está em não se acelerar desnecessariamente, mas também não perder tempo. Aproveitar as oportunidades que a vida nos fornece da melhor forma possível. Bom, quais são os principais problemas quando chega o ano novo na sua avaliação? O que que pinta na cabeça de uma pessoa? A percepção dela? A sua vontade de chegar a alguma coisa? Ou quais são os principais problemas que a pessoa pode dizer assim? Bom, o doutor Tabajara falou, eu vou atentar para esses problemas, eu vou tentar evitar que eles aconteçam comigo. Quais são os principais? Ah, aí a gente tem bastante coisa para pensar. Primeiro que os dias são todos iguais, é um ciclo, né? O sol, nós rodamos em volta do sol, então é um ciclo. O ano podia começar em qualquer época. É uma bola, uma circunferência. Ora, mas agora que começa, tudo fala muito disso, a gente pensa o mundo inteiro se mobiliza em relação ao Réveillon, a passagem do ano, as datas, as festas, o fim de ano. É um bom momento para as pessoas pararem para pensar. Tem muita gente que deixa a vida correr, deixa-se viver. E é diferente viver a deixar-se viver, né? É importante que você tenha uma certa soberania, uma certa gestão sobre a sua vida. E essa gestão implica em fazer uma análise crítica, uma crítica honesta e um planejamento. Então, acho que o começo de ano é uma época muito boa. Aniversário é outra. Aniversário é bom para você parar e pensar como é que você está conduzindo a sua vida. Mas o começo de ano é uma época muito boa para a gente pensar como a gente está levando a nossa vida. Quanto eu estou gerenciando, quanto eu estou dirigindo a vida na direção que eu gostaria de fato de viver. Então, várias coisas valem a pena. Eu sugiro que quem estiver nos ouvindo pegue um papel e faça uma coisa planejada mesmo. A nível pessoal, o que eu quero? A nível amoroso, o que eu quero? A nível profissional, o que eu quero? Mas não o que eu quero no sentido do que a vida vai me dar, mas o que você vai dar para a vida. Quer dizer, a nível amoroso, não o que eu quero que o meu parceiro, minha parceira me dê, mas o que eu vou dar para a minha parceira e meu parceiro no sentido de melhorar o relacionamento. Nível profissional, não o que eu quero ser promovido, mas o que eu vou fazer para ser promovido. No nível familiar, como é que eu vou cuidar mais adequadamente das pessoas com quem eu vivo no sentido de fazer a vida delas mais agradável? Como que eu vou me posicionar na vida, nas diferentes áreas da minha vida para fazer da minha vida algo realmente que vale a pena ser vivido? Em relação às pessoas que estão desapontadas, às vezes ela se vê numa situação em que aquele desapontamento dela está superando e dá uma química negativa e às vezes ela sozinha não consegue superar. como é que faz para resolver esse problema e ela retomar esse caminho do planejamento e da conquista? Existem várias saídas. Os amigos são grandes colaboradores. Quem tem amigo nunca está só. Nos momentos difíceis, os amigos são grandes fatores de entusiasmo. Existe toda uma ciência também estudando isso, a psiquiatria, a psicologia. São áreas que se ocupam em ajudar as pessoas a lidarem com situações críticas de uma forma positiva. Então, às vezes o indivíduo acha que está desmotivado, mas ele está na realidade com a depressão. Para a depressão existem vários tratamentos, várias abordagens que podem trazer resultados muito positivos. Então, se você não está muito bem, procure um especialista, procure alguém que possa te ajudar. Outra saída muito forte que ajuda muitas pessoas é a parte religiosa. Então, vai conversar com o líder da sua religião, da sua igreja, às vezes eles têm grandes contribuições para fazer também. Aqui não pode ficar quieto em casa esperando melhorar. isso nunca vai acontecer. Na realidade, em termos de desmotivação ou até de depressão, a ação precede a cura. Não adianta você esperar ficar bom para depois voltar a viver. Isso nunca havia acontecido na minha vida. O que acontece é você voltar a agir e aí, aos poucos, você vai melhorando. Tem um assunto que eu queria lhe falar que eu acho que tem um pouco de uma certa psicose social que é esse chamado rolezinho de hoje. Como é que faz a sociedade numa coisa nova dessa, como é que ela resolve esses conflitos, inclusive de diversidade social e até de injustiça social? Então, é um problema sério. As autoridades são...